Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Homens, o Manual de Instruções, de Cláudia Ponte. Primeira parte. Mas o que é isso? Um homem. Do que estamos falando? Muito já foi escrito sobre os homens. Na verdade, para a historiografia oficial, o sexo masculino parece ser o único protagonista de todos os eventos que aconteceram no mundo. Reis, soldados, imperadores, escritores, pintores, cientistas, filósofos, matemáticos, guerreiros, inventores, descobridores, presidentes, revolucionários. A maioria dos famosos que presumem terem movido a história são homens. Mas isso é verdade? Todos os homens que passaram pela história foram realmente como nos são mostrados? A história é como nos foi vendida? São os varões que moveram o mundo? Os que escreveram a crônica da humanidade, que na maioria das ocasiões foram homens? Não haveriam esquecido das mulheres protagonistas? Não haveriam ocultado os pontos fracos dos machos? Não haveriam exaltado as características masculinas e esquecido propositalmente sua parte negativa, o criticável, o condenável, o desinteressante e o egoísta? Na atualidade, as coisas não mudaram. Pense nos protagonistas dos filmes. Os aventureiros, os prontos, os valentes e os poderosos são, em sua maioria, homens. Podem ser feios, velhos, gordos, mas são famosos e importantes. Enquanto que as mulheres protagonistas têm de ser lindíssimas, juvenilíssimas e simplíssimas. Este livro não é um discurso feminista. Simplesmente deve-se dizer, basta, já fomos longe demais. Vamos analisar as coisas de outro ponto de vista, o das mulheres. Em resumo, o homem, como a mulher, tem uma série de características que o definem e o fazem particular. Isso não significa que seja melhor nem pior, é simplesmente diferente de nós, mulheres. Ao longo da história, a imagem dos homens foi vendida de uma maneira que sempre os beneficiou e deixaram que o papel feminino fosse simplesmente o de complemento aos seres masculinos. Para que possamos nos relacionar com os homens, obtendo os melhores resultados, em todos os níveis, seja como amigo, como companheiro, como um caso esporádico ou como parceiro, é necessário conhecê-los bem e a fundo e, sobretudo, a partir de nosso ponto de vista. Se, além disso, o fizermos de uma forma espontânea, tiraremos um grande proveito deste livro. O que é um homem? Segundo o dicionário Ruais da língua portuguesa, em uma de suas definições, um homem é um indivíduo do sexo masculino. Para nossos propósitos, o homem é um animal e se comporta como tal em muitas ocasiões, do sexo masculino, com uma série de características físicas que o diferenciam do ser humano do sexo feminino. Possui também uma variedade de traços psicológicos que faz com que atue quase sempre de maneira igual. Além disso, a educação que recebe ao longo dos anos e seu papel na sociedade também o definem. Mas não vamos nos aborrecer. Comecemos com alguns exemplos para entender tudo o que os faz diferentes das mulheres e que explica seu papel social. Na melhor das opções, o homem é caracterizado por suas formas angulosas e pelos músculos marcados nos braços, nas pernas, no peitoral e no abdômen. Supõe-se que tal propriedade se mantém desde quando o homem tinha de utilizar sua força física para conseguir comida e para se defender dos perigos. Agora já não necessita dela para essas questões puramente animais, mas muitos homens gostam de passar horas e horas fazendo exercícios físicos enfadonhos na academia para marcar essas formas tão características. E para quê? Porque um torso nu musculoso vem de muito. É um dos elementos físicos que vão utilizar como modo de atrair o sexo oposto e mostrar seu potencial diante do mesmo sexo. Porque nós, mulheres, gostamos dos músculos masculinos. Todas nós gostaríamos de ter alguma vez nos braços um elemento que produz tanta alegria à visão. No entanto, pense que nem tudo na vida gira em torno disso e que geralmente muito músculo está associado a pouco cérebro. A não ser que este seja um fruto de muito trabalho ou da prática de um esporte que requer um grande esforço. Estes últimos tipos de músculo e seus possuidores são muito mais recomendáveis. Sua flacidez. Agora, na maioria dos casos, no lugar de um desenho de tablete de chocolate no abdômen, percebe-se uma redondeza proeminente. Eles preferem que seja chamado de barriguinha, que normalmente denota um excesso de vida boa, um grande consumo de cerveja ou descuido da forma física. Não faz mal que tenham barriga. Às vezes, inclusive, ela está associada à pessoa mais bondosa e mais preocupada com o seu cérebro do que com o seu físico. Mas também pode significar que esse homem é uma pessoa que não se preocupa em absoluto com sua aparência. Esse tipo de homem não nos interessa para nada. Porque aquilo que falam, o homem é igual ao cachorro, quanto mais feio, mais charmoso, seguramente foi dito por algum preguiçoso que não estava disposto a fazer algum esforço para melhorar sua aparência física e alegrar a visão das pessoas do sexo oposto. O pelo ou a falta dele. Outra característica física singular é a presença do pelo em grande parte de seu corpo. Existem seres masculinos nos quais ele ocupa somente as pernas e um pouco mais. Mas também há os verdadeiros homens-lobo. Não se pode dizer que isso sirva para determinar a forma de ser de cada homem. Pelo menos, por enquanto, não existem trabalhos científicos que afirmem isso. Mas é certo que o pelo ou a falta dele no corpo são elementos de atração. Agora, existem muitos representantes do gênero masculino que tentam apagar de sua pele esse resto de seus antepassados com dolorosas sessões de depilação. Pensam que ser peludos os faz menos atraentes. É questão de moda. É verdade que atualmente nós, mulheres, manifestamos certa repulsa por umas costas cheias de pelos. Mas logo nos adaptamos ao que temos, porque se deve aceitar as características físicas sobre as quais não se pode fazer nada. É o mesmo que ter o nariz grande ou os olhos azuis. A barba. A presença do pelo no rosto, que é outro elemento eminescente masculino, é uma característica que nos transmite como é ou como quer ser o homem que existe por trás dela. A barba comprida normalmente é associada a um comportamento cult, moderno. Geralmente está acompanhada de uma cabeleira, de dreads ou similares. A barba bem feita costuma ser relacionada a uma pessoa que cuida muito de sua imagem e que tem um estilo próximo ao clássico. A barba por fazer foi durante um certo tempo um sinal viril que parecia atrair as mulheres. O clássico aspecto do estilo Indiana Jones. Mas não nos deixemos enganar. Uma coisa é essa barba bem arrumadinha, o que significa que o homem é muito vaidoso. Ele faz como se não se cuidasse, mas sim, ele se cuida. E outra coisa é a mesma barba sem nenhum cuidado, a que se pode chamar também de barba rala. A que normalmente significa que esse ser masculino se olha pouco ao espelho, ou que até se olha, mas dá no mesmo. Depois estão todas as possibilidades de cavanhaques e costeletas associadas a homens vaidosos, mas de estilos menos clássicos. Normalmente são estilos de época que costumam copiar de algum músico ou ator da moda. Esse tipo de estética denota um homem que se olha bastante no espelho, prova coisas diferentes e quer chamar a atenção a todo custo. A calvície. Essa característica é um pouco complicada. Ainda que seja muito comum, especialmente na medida em que o ser masculino vai envelhecendo, os homens tentam dissimulá-la e as mulheres evitá-la. Existem os calvos precoces e os que vão ganhando entradas com o tempo no topo e nas laterais da cabeça. São poucos os que com o passar dos anos continuam mantendo um cabelo admirável. A calvície é uma questão genética e não determina o tipo de homem que temos nas mãos. O que é determinante é como se lida com ela. Existem os que a levam com dignidade e geralmente cortam o cabelo muito curto ou até raspam com máquina zero. Fazem da falta de cabelo sua particularidade estética e isso os faz valentes e atrevidos. E às vezes realçam inclusive outros detalhes físicos, os olhos, os lábios. Existem os que optam por tampar com o cabelo existente os espaços onde ele já desapareceu. Essa técnica pode acontecer em diferentes graus e há os que alcançam resultados realmente horripilantes. Porque, por mais que queiram esconder a falta de cabelo, no fim das contas ela aparece e fica muito pior do que se a aceitassem e ponto. E para acabar, podemos identificar aqueles que têm a parte superior da cabeça calva e mesmo assim deixam o cabelo crescer nas laterais, inclusive com jubas. É difícil definir esse grupo. Moderno? Pouco preocupado com sua estética? Adorador de tempos passados? Seu membro viril. Seguramente, essa qualidade masculina deveria ter aparecido em primeiro lugar, porque é o que ocorre primeiro a todo mundo na hora de diferenciar um macho de uma fêmea. E porque a importância desse elemento no comportamento masculino é tão grande que se pode, sem problemas, dar a ele um capítulo. O pênis, o qual se denomina de mil maneiras diferentes algumas engraçadas e outras totalmente vulgares, é um membro que forma parte do aparato reprodutor masculino situado entre as pernas de tamanho variável que em estado de repouso é flácido e que em situação de excitação real ou imaginária adquire mais volume e comprimento e deixa de apontar para o chão e passa a apontar para o céu. No entanto, o pênis é muito mais do que isso. É o elemento que denota a virilidade masculina. É o músculo que dirige grande parte de seus pensamentos e comportamentos. O comprimento do falo masculino é muito importante para eles. Ter um pequeno é quase um insulto. Encantam-se em dizer que possuem um grande e se gabam por sua proporção e pela quantidade de vezes que conseguem manter a relação sexual em uma noite por conta do tamanho. Também existem os que fazem uso da frase o importante não é a quantidade e sim a qualidade por não terem um membro grande. Mas é certo que eles têm mais razão do que aqueles que medem seu poder sexual pelo tamanho do órgão. Muitas mulheres consideram que o homem não pensa com a cabeça mas sim com o pênis. Que todas as suas reações se devem a impulsos sexuais que são capazes de qualquer coisa para molhar o biscoito e que quem diz o contrário está mentindo. Ainda que pareçam afirmações totalmente frívolas e feministas não estão de todo erradas. Foram feitos estudos que demonstram que a ação da testosterona um hormônio produzido pelos testículos no cérebro masculino é muito importante e como produzem muita testosterona é normal que os impulsos sexuais influenciem todo o restante. Mais adiante falaremos dos comportamentos do macho com cuidados próprios dos seres masculinos. Para acabar este tópico vamos nos aprofundar um pouco nas características visuais do falo masculino. Se ele é tão importante temos de conhecer todas as suas propriedades. Realmente é um elemento pouco estético do corpo. Um homem totalmente nu com essa coisa pendurada não é muito atraente. Por isso eles gostam de sugerir. Modas como as das calças big ou skinny não deixam de ser técnicas para segurar o que há dentro delas. Suas formas de pensar e de agir O homem animal Boa parte das atitudes do homem é inata ao gênero animal e tem mais de reação visceral e genética que de comportamento reflexivo. A que me refiro? Quando o homem age ele nos lembra muitas vezes dos primeiros hominídeos ou o homo sapiens em sua época pré-histórica. O homem se move para proteger sua propriedade para lutar a fim de conseguir prole e para marcar o território. Sim, concordo. Nem sempre suas atitudes são irracionais e animais mas em muitas ocasiões o são e isso não significa algo ruim. Para eles esse instinto seguramente gera grandes benefícios e poucos remorsos mas também em razão desse comportamento ancestral dizem coisas sobre os homens como as seguintes no âmbito social 1. Adoram competir com os que são como eles desfrutam dos confrontos a tensão aumenta os níveis de testosterona para isso optam por se exibir e reivindicar sem descrição suas qualidades e especialmente aquilo que seja vírio assim podemos encontrar muitos cavalos galos e machões de todas as idades e condições todos os homens alguma vez alardearam por seu pênis ou sua força física e essa competição acontece tanto em uma discoteca como no trabalho ou em uma partida de futebol 2. pensam que são obrigados a ser líderes creem que devem dominar a pirâmide do poder porque o mundo depende disso ter alguém sempre por baixo dá prestígio a eles e faz com que se sintam bem são ambiciosos e apaixonados por organizações com uma placa com seu nome ou por carros oficiais é como se ainda tivessem de ser os líderes da tribo que defendem seu grupo seu povo ou sua família dos ataques dos animais selvagens perder sua posição de poder ou não alcançá-la é motivo de enorme depressão 3. são mais sociáveis que as mulheres porém em geral arrumam briga com os de condição igual quando se sentem perseguidos ou em perigo não se importam se aquilo que defendem é justo mas sentem simplesmente que estão ameaçados e que devem deixar claro que eles são os dominadores 4. o que é deles vem sempre primeiro e é o mais importante e são imprescindíveis em seu posto são convencidos da importância daquilo a que se dedicam seja trabalhar jogar uma partida de tênis ir à academia baixar música da internet etc não vão renunciar suas coisas por outras responsabilidades compartilhadas como no caso da família creem que seu trabalho é o mais importante e não vão mudar para poder ter um horário livre que os permitam buscar o filho no colégio por exemplo 5. tem a autoestima nas nuvens não vão refletir sobre a hipótese de alguma das qualidades anteriormente mencionadas poder ser melhorada ou se é mais apropriada aos animais que às pessoas eles estão convencidos de que fazem o bem e ponto como são seus sentimentos um dos problemas principais na relação entre homens e mulheres é que as formas de pensar e de sentir são totalmente diferentes se não sabemos a que nos ater essa questão vai nos trazer muitos problemas como pensar em coisas do tipo ele não me quer ele não me entende ele não é sensível ele não é romântico no que diz respeito à reflexão e aos sentimentos poderíamos dizer que os homens estão entre planos e quadrados ou seja todo o contrário de rebuscados complicados ou retorcidos pensam o que nós acreditamos que pensam e sentem exatamente o que dizem sentir não busquemos mais aí são como um livro aberto além disso é muito difícil que deixem de agir assim não se desviam de seu modo de pensar ou de sentir daí vem os quadrados dessa forma 1 se dizem que nos querem é verdade e se não o dizem e não o demonstram também é verdade 2 se são pouco românticos é porque são pouco românticos e porque não vem necessidade de ser mais não espere que o sejam por nós porque o farão relutantemente contra sua vontade e o resultado será nefasto 3 se parece que querem sexo eles querem sexo 4 se parece que tudo o que fazem é para conseguir sexo é isso mesmo além disso eles não vão se incomodar caso você aponte essa característica 5 o sexo é básico em sua vida e estão dispostos a fazê-lo a todo momento é uma questão de física e química recordemos-nos que eles se movem por extintos animais e os animais buscam antes de tudo a reprodução e a existência de uma prole 6 não entendem as duplas intenções das mulheres ficam com o que dizemos e não com o que queremos dizer dessa forma seja clara e concisa se pretende alcançar propósitos 7 são pouco emotivos e a maioria não chora nem mesmo quando apanham pensam que não vale a pena demonstrar esses tipos de emoções porque não se consegue nada de positivo com elas e porque servem somente para demonstrar fraqueza 8 para eles as mulheres que choram e mostram suas emoções são fracas não entendem que a emotividade é algo fantástico que nos faz humanos e que nos diferencia dos outros animais 9 são menos calculistas que as mulheres e muito mais viscerais não pense que ele havia planejado conscientemente fazer as coisas que você não gosta que ele faça elas simplesmente saíram assim 10 não entendem as mulheres e nem vão fazer nenhum esforço para entendê-las parecemos retorcidas e com dúvidas demais para eles alguns nos aceitam assim e outros simplesmente nos usam é preciso conhecer que tipo de homem temos nas mãos para saber a que nos ater e além disso eles têm uma ideia muito diferente da nossa sobre o que é a relação de casal são no geral mais flexíveis que as mulheres na hora de passar de uma a outra sem nenhum problema para eles em muitas ocasiões o sexo sem amor não é incompatível com o verdadeiro amor quer dizer que podem buscar uma diversão só por sexo e isso não é inconciliável com uma relação séria e mais não tem nenhum remorso na hora de fazê-lo nem pensam que isso será ruim para o casal agora na maioria das vezes eles não explicam o porquê disso ainda que não tenham arrependimentos sabem que para ela não cairá nada bem essa sua flexibilidade no entanto a coisa muda quando se trata de entender um comportamento similar na mulher a maioria dos representantes do sexo masculino é ciumenta e não aceitaria a flexibilidade sexual de sua companheira eles nem mesmo aceitam muitas vezes que a companheira olhe para outros não estranhe esse comportamento masculino lembre-se de que se parecem muito com os animais e que agem por instinto sua atitude é similar a dos gorilas machos que possuem várias fêmeas para garantir sua pró isso não quer dizer que tenhamos de aceitar sem reclamar essa posição masculina ou machista sempre podemos dizer que preferimos parecer aos chimpanzés que aos gorilas os chimpanzés mantêm relações sexuais toda hora tanto os machos como as fêmeas são muito promíscuos diga a seu homem que se ele se comporta como um gorila você se comportará como um chimpanzé certamente você encontrará no reino animal a forma de estarem de acordo são uma negação para os trabalhos domésticos ou dizem ser sem dúvida uma das características mais típicas e triviais do sexo masculino é a total negação para as tarefas domésticas ou pelo menos é o que eles dizem a maioria não sabe esfregar comprar ou passar por acaso você nasceu sabendo executar todas essas tarefas diante dessa tendência que traz poucos benefícios para o gênero feminino já que também não gostamos de limpar nem de esfregar nem de passar nem de lavar nem de dobrar roupa deve-se encontrar onde está a causa que a provoca 1. na educação por mais que a sociedade tenha mudado os homens continuam sendo educados de uma forma diferente das mulheres eles são educados para mandar e dirigir e as tarefas domésticas não se encontram nesse campo 2. eles adoram mandar e ter pessoas a seu dispor em casa acontece o mesmo se já existe outra pessoa que faz o trabalho doméstico para que vão se preocupar em saber como fazer essas coisas eles delegam 3. são pouco reflexivos para levar adiante um lar necessita-se de pessoas muito proativas que saibam de economia de recursos humanos de manutenção e etc cabe recordar que eles são planos se não há um manual de instruções que deixe claro o que devem fazer é difícil que se proponham ao que é necessário ainda que a roupa suja esteja saindo do cesto não vão pensar em colocá-la na máquina ainda que o freezer esteja vazio não vão pensar em fazer compras se os vidros estão sujos e não se pode ver a rua não vão pensar que é necessário limpá-los para combater esses problemas deve-se pagá-los com a mesma moeda 1. conceda a eles a autoridade do lar a partir de agora eles dirigem a manutenção do lar que façam e desfaçam seus caprichos 2. deixe instruções claras da vida doméstica certamente programar a máquina de lavar não é tão diferente de baixar música na internet se for necessário que coloquemos as instruções para eles por escrito 3. nunca tente pensar mais que eles não podemos solucionar sua caderneta os homens devem encontrar os problemas e atuar como se fosse seu trabalho você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça e não se esqueça de se inscrever notificações e aí Obrigado.